Covabra, Covabra, vá correndo pro Covabra A moderna loja do Covabra Limeira está cheia de novidades para as festas de fim de ano Panetone Chocotone Sexta de Natal Champanhe Espumante Vinho Peru Tender É mesmo surpreendente o que você encontra para as festas de final de ano no Covabra O Covabra tem estacionamento com 350 vagas Inúmeros motivos para comprar, várias maneiras para pagar Covabra Limeira, na Avenida Campinas, número 50 Covabra Limeira, todos os dias, das sete da manhã à meia-noite Covabra, Covabra, vá correndo pro Covabra Covabra Limeira, na Avenida Campinas, número 50 Covabra Limeira, na Avenida Campinas